Fez o concurso da Câmara Municipal de BH, foi muito bem e mesmo assim não conseguiu ser classificado? Ficou aprovado, mas muito longe, fora do número de vagas ou às vezes nem conseguiu ser aprovado? No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com você. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você que fez o concurso da Câmara Municipal de BH, que mandou muito bem, mas que não conseguiu. Infelizmente não foi dessa vez. Eu já gravei um vídeo parecido aqui e eu resolvi gravar esse de novo, porque na última semana eu até soltei para vocês a informação de que o concurso já foi até homologado. Um concurso express, muito rápido e que em breve quem passou já vai ser nomeado, tomar posse e entrar em exercício no cargo público. Eu sei que às vezes a boca fica com um gosto amargo, a gente fica com uma sensação ruim, a gente se dedicou tanto, a gente se empenhou, meu Deus, e ainda não deu certo. Eu sei que muitas vezes você está se sentindo assim, eu sei que talvez você nem conseguiu superar ainda, mas o que eu preciso te dizer é que esse concurso é um concurso sim, muito bacana, é um concurso muito bom e que talvez você até tivesse preparado. Mas o que aconteceu? Tinham pessoas que estavam mais preparadas do que você. E por que eu estou te dizendo isso? Porque eu percebi e eu vi várias pessoas que tiveram pontuações incríveis, pontuações muito boas, dizendo que estavam muito mal. Existe a diferença de você estar mal e a diferença da sua nota não ser suficiente porque teve pessoas que foram melhores. Não é porque tem pessoa que tirou 59 em 60, teve pessoa que tirou 57 em 60, que você que tirou 52 em 60 está mal. E às vezes a gente é perverso com a gente mesmo. Quando a gente começa a acreditar que realmente a gente não está bem, que a gente está muito distante da aprovação. 52 em 60 é muito bom. 50 em 60 é muito bom. Talvez não seja suficiente. E é essa a diferença que é tênue e eu gostaria de trazer esse discurso para você hoje. Muitas vezes a gente olha e pensa, e até pensar, as pessoas me perguntaram, Thaís, para estar tranquilo nesse concurso, precisa fazer acima de 90%? Em muitos concursos sim. E existem outros concursos que não. Isso vai depender do quê? Do grau de dificuldade do concurso, de qual órgão é, do quão atrativo esse concurso é, e principalmente da qualificação ou não da concorrência. Uma prova muito fácil com candidatos muito bons, nota de corte alta. Uma prova muito fácil com candidatos não tão qualificados ainda, a nota de corte nem vai ser tão alta assim. Um concurso difícil com candidatos qualificados, também não vai gerar nota de corte alta. E um concurso difícil com candidatos que não estão bem preparados, vai gerar, inclusive, sobrando, vai ficar sobrando vaga ali, dentro do que estava sendo previsto inicialmente no edital. Existem, pessoal, muitas nuances, existem muitas condicionantes e determinantes que vão fazer a flutuação acontecer. Por isso que é preciso a gente fazer as análises de forma individual, analisando cada concurso, a banca, a quantidade de matérias, se são matérias básicas ou não. Eu, inclusive, já tinha trazido isso para vocês. No concurso da Câmara Municipal de BH, para o cargo de técnico, foram cobradas matérias que são cobradas na maioria dos concursos. Tirando matérias específicas ou legislações próprias, era mais do mesmo. Então, é óbvio que nós tínhamos pessoas que já estavam estudando há muito tempo essas matérias e que direcionaram para o Instituto Consulplan. E aí vem o resultado. O que eu estou querendo te dizer é que mesmo que você não tenha sido aprovado ou aprovada, ou você foi aprovado ou aprovada, mas você não conseguiu ficar classificado ou classificada dentro do número de vagas, isso por si só não vai dizer que você não está bem. Talvez você esteja bem, mas você vai precisar reforçar. Há uma coisa aqui, uma coisa ali. Vai precisar se cercar um pouco melhor, ter certeza que a base está boa, corrigir pequenos erros, e assim você vai conseguir evoluir. Mas, teve até uma coisa que eu gosto de dizer muito, eu falo para os meus mentorandos, é que o concurso público é um caminho. E a nossa preparação, a gente está andando por esse caminho. Mas você não vai ter a dimensão se você está no meio do caminho, se você está quase no final, perto da cereja do bolo, que é a sua aprovação, ou se você está lá no início. E você, que está fazendo uma nota muito boa, 50 em 60, 52 em 60, 53 em 60, 48 em 60, você está caminhando. E o fato de você estar caminhando e estar evoluindo, mostra que você está quase chegando lá. E mesmo que não tenha sido dessa vez, não quer dizer que você está muito distante. Se você desanima, se você para, se você desacredita, você começa a regredir. Existe um momento no caminho que você só para. E quando você não revisa, não tem contato com conteúdo, para de estudar, você começa a andar para trás. E aí sim, você está regredindo. Você está perdendo tudo aquilo que você adquiriu de conhecimento. E isso sim é um problema. Ficar triste é totalmente normal. Eu também já fui reprovada. Eu também já fiquei triste. Eu também já achei que eu não era capaz. Mas é muito importante a gente conseguir perceber e fazer análise daquelas pequenas vitórias. Tente conseguir olhar para o nosso resultado e ver. Nossa, realmente teve gente que foi melhor que eu. Mas olha o tanto de gente que está embaixo de mim. Olha, realmente teve gente que foi melhor que eu. Mas olha a mudança, a evolução que eu tive da prova anterior que eu fiz para essa. A gente tem que começar a fazer análises que consigam nos mostrar que nós estamos sim evoluindo. Talvez não do jeito que a gente quer, não no tempo que a gente quer, não na rapidez que a gente quer. Eu entendo. Mas se você não conseguir perceber que você está caminhando e que você está melhor do que você estava ontem, ou quando você começou, você vai começar a desacreditar do seu processo. E ao desacreditar do seu processo, aí realmente vai ficar muito mais difícil passar. Eu te convido a olhar para a nota que você tirou. Eu te convido a identificar o que é que precisa melhorar. E eu te convido a trabalhar a evolução, trabalhar a melhoria, para você avançar mais. E mesmo que não tenha sido nesse, não existe só um concurso bom, existem outros. E eu tenho certeza que você vai conseguir achar um outro concurso que você quer, para você continuar caminhando e ao caminhar que você tenha um bom resultado. Eu desejo e eu espero que você consiga ver que de fato você está bem e que pode melhorar. Afinal, todos nós buscamos a excelência. Então, continue buscando, mas sem desacreditar de você. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu sempre digo. Pode demorar, mas a vitória vem. Então, não desista, porque o caminho é esse. se você continuar, se você progredir, você vai conseguir chegar lá. E aí E aí E aí Obrigado.